Mas o primeiro gol é do Goiás. Na cobrança de falta, o atacante Gauchinho ainda tenta. Mas o zagueirão da Lusa, Silvio Criciúma, resolve dar uma forcinha e marca contra o primeiro gol do Brasileirão. O juiz dá o gol a Gauchinho. Com a vantagem, o Goiás se fecha na defesa até o final da partida. A Lusa não reage e sai do Canindé sob as vaias da pequena torcida. Poucos torcedores, pouco futebol. Assim foi marcada a abertura do Campeonato Brasileiro.